Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu resolvi falar sobre filmes, mas não é qualquer filme não. É filme triste, é filme que te faz chorar, é filme que você assiste e depois no final você quer morrer. Ou você fica, ah, eu nunca vou encontrar um cara igual esse. Porque é assim, geralmente filmes de drama, filmes que te fazem chorar, tem dois quesitos. Quando acaba, ou você quer morrer, ou você fica muito carente. Então, eu separei sete filmes que me fazem chorar sempre e vou contar pra vocês. E por favor, me conta aqui embaixo se esses filmes também te fazem chorar. E se eu não cito a eles, nenhum dos filmes que te fazem chorar, conta pra mim qual que te faz se depulhar em lágrimas e querer morrer ou ficar carente. Em sétimo lugar está um filme brasileiro que sempre me faz chorar. É o filme Olga. Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Esse filme não é um filme que você assiste e no final você fica, ah, que lindo, cara. Nossa, que homem fofo, que casal bonito. Não. É um filme que você termina de assistir e você fala, Deus, me leva, quero morrer, que vida ruim, que mundo ruim. E eu fiquei arrasada. A história é assim, esse filme se passa na época do nazismo e a personagem principal é judia e comunista. Ou seja, tá fodida já. Não precisa nem contar o resto do filme, você já sabe que, né. Mas é um filme ótimo. Se você não assistiu, eu recomendo que assista. Porque é muito difícil ter um filme brasileiro que presta sem ser comédia. Não que os dos comédia prestam, mas é que dá pra rir pelo menos. Não que você não, nossa, que comédia boa brasileira. Difícil. Filme de comédia brasileira boa que você assiste, você assiste um milhão de vezes e você fala, meu Deus, que filme bom. É o Alto da Compadecida. Esse é o melhor filme de comédia brasileira já feito na história da humanidade. Difícil alguém fazer um filme melhor que esse. Em sexto lugar, também tem um filme que se passa na época do nazismo. Porque eu acho que todos os filmes que falam de nazismo fazem você chorar. E esse é um dos meus favoritos, que é O Menino do Pijama Alistrado. Quer dizer, então, que você não pode sair desse lugar? Por quê? O que é que você fez, Timon? Eu sou judeu. Aposto que você já assistiu. Se você não assistiu, você está perdendo um ótimo filme. Ele é triste. Ele é muito triste. Ele te faz chorar muito. Isso aqui é lindo. É muito fofo. Faz você pensar. Eu não fiquei tanto assim, ai meu Deus, que mundo ruim me mata Jesus. Eu fiquei tipo, cara. Cara. Como é que as pessoas eram capazes de... Colocar todo mundo amontoado dentro de um lugar e matar todo mundo só porque a pessoa era judia Jesus Cristo. Mas é um filme muito bonito. Eu recomendo que você assista. Eu acho que você já... Não é possível que você não tenha assistido esse filme ainda. Em quinto lugar, está o filme Te Amarei Para Sempre. Eu nem preciso dizer que é um filme de mulherzinha feita para mulherzinhas, não é? Pois é. Mas é lindo. Tá. O nome não é um nome bom. Não é um nome legal. Não é um nome criativo. Te Amarei Para Sempre. Não é. Como que eu sei? Eu já escrevi uma fanfic. Como que era o nome da minha fanfic? Sempre te amei. Por quê que esse era o nome da minha fanfic? Porque foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Não sabia da título? Coloquei esse. Então eu sei que assistiu esse filme. Não é um título bom. Te Amarei Para Sempre conta a história de um homem que tem uma doença. Não é doença. Tem um dom ou doença. Depende do que... Se você assistiu o filme, você vai achar que é uma doença. Porque não é uma coisa muito positiva. Ele volta. Ele viaja no tempo. É muito interessante o conceito do filme. É triste. É fofo. É para pessoas que gostam de fofura e de relacionamentos que nunca vão existir na sua vida. Porque você nunca vai encontrar um cara igual aquele. Nem vai viver um amor igual aquele. Principalmente porque os nombrados que você for arranjar não vão viajar no tempo. Mas é um filme muito legal de assistir. Eu recomendo. Em quarto lugar está o filme Diário de Uma Paixão. Se você me acompanha no Snapchat, semana retrasada você viu a minha dor, a minha sofrência falando desse filme. Porque eu chorei pra cacete. Começou assim. Começou o filme com os passarinhos voando. Voando. Vou falar. Ai meu Deus. Que coisa chata. Até que começou a história. E eu falei. Não. É um filme bom. É um filme fofo. É um filme legal. É um filme lindo. Quando acaba o filme. Você fica feliz. Mesmo chorando. Mas te deixa um pouco carente. Porque você nunca vai encontrar um cara igual aquele do filme. Aliás. Se você que está me assistindo. Se você for homem. Nascido homem. E você for. Tiver algumas características. Igual o do moço do filme. Me liga. Ó. Dois requisitos pra me ter. Seja tridente. Tenha os três dentro da frente. E saiba a diferença de. Seja e seja. A diferença é que um não existe. Daí se você souber aí. Qual que não existe. Você. Você me pede o WhatsApp aí. Tá viu? Em terceiro lugar. Está um filme que eu assistia. Na sessão da tarde. Na minha infância. Inteligência artificial. Opa. Melhorar a luz. Apagou. Bota a luz. Esse filme. Eu não sei nem explicar por que. É que eu choro nele. Ele é o primeiro filho robótico. Programado para amar. A história é assim. Foi criado um robô que ele tem sentimento. Ele foi programado para sentir. E acontece uma série de coisas e ele acaba se afastando das pessoas que ele foi programado para amar. É lindo. Mas você já assistiu. Não é possível. Se você fica em casa assistindo a sessão da tarde. Você já viu esse filme alguma vez pelo menos. Mas se você não assistiu. Assista. Se você gostar de chorar. Eu adoro chorar vendo filme. Mas porque é assim. Se eu pego um filme de drama para assistir. O filme tem que me deixar chorando. O filme tem que me deixar na merda. Porque se eu quisesse ficar feliz. Se assistir a comédia. Eu quero sofrer. Se eu coloco filme de drama. É para sofrer. É para ficar ruim. É para ficar triste. Em segundo lugar está o filme que todo mundo já assistiu. Não é possível que você não tenha assistido. E o melhor filme de drama. Segundo o melhor filme de drama. Porque ele não está em primeiro lugar. A culpa é das estrelas. Eu li o livro. Eu acho o livro melhor que o filme. Eu chorei mais no livro do que no filme. Mas o filme não deixa de ser maravilhoso. Eu gosto muito desse filme. Como qualquer adolescente que tenha assistido ele. Ou lido os livros. Não é possível. Se você for adolescente. Se você for... Você gosta desse filme. Não é possível. Se você não gosta desse filme. Conta para mim. Eu quero te conhecer. Eu sou rara. E em primeiro lugar de filmes que me faz chorar. Querer morrer. É Titanic. Titanic foi um filme feito para você sofrer. Não é um filme feito para você se divertir. É um filme feito para você querer morrer. Para você chorar. Para você ficar... Essa é a função dele. E ele cumpre a função dele. Quando o ship doce... Eu vou sair com você. Não deixe de ir da minha mão. Eu nunca deixe de ir. Toda vez que eu assisto Titanic... Não importa quantas vezes eu assisto esse filme. Um milhão de vezes. Não interessa. Eu vou chorar sempre. E eu choro sempre na mesma parte do filme. Qual parte, Ana? Na parte que os velhinhos se encostam na cama. Sabe? Aquela parte lá que a água está subindo. Deus Pop desistiu de vir. Ah, vou morrer. Não é, vou morrer. Então. Eles deitam tudo na cama. E ficam juntos sem abraçar. É lindo, cara. Eu assisto filmes de comédia também. Eu adoro filmes de comédia. Só que comédia não me deixa muito tempo pensando naquilo. Toda vez que eu assisto um filme de drama. Eu fico uma semana pensando. Cara. Se fosse comigo. Já o filme de comédia nem tanto. Então é por isso que eu gosto mais de ir de drama. Porque eu me sinto mais incluída no filme. Eu fico mais tempo vivendo o filme. Mas e você? Você gosta de filme de drama? Ou nem? Nem pensar. Conta aqui pra mim nos comentários. Eu quero saber. Dá um curtir nesse vídeo se você gostou. Se você não gostou, me desculpe. Eu espero que da próxima vez eu te agrade. Pra ter a próxima vez você tem que se inscrever no canal aqui embaixo. E se quiser receber todas as notificações de vídeo. É só clicar nesse sininho. Sabe? Que tá aparecendo aí. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Um beijão. Eu te vejo na próxima. Tchau. É aquela coisa, né? Cantar, não sei cantar. Mas não é por isso que eu vou parar. Não, não sei. Tchau.